Alô gente, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Vamos cantar? Fazia um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto as marcas, e o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto, e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventuras, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, como lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me cansei Mais um dia sem motivo, ela me falou Vou-me embora desta casa, e do teu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Por teu pão e tua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer Me enganei, me enganei Me enganei quando dizia, em uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu As feridas do amor só cicatrizam Qual o encontro de outro amor? Amor, eu fico aqui pensando em ti Como é bom amar você assim Eu sei que eu te amo E é muito bom sentir que você está aqui Amor, eu sou um homem apaixonado Feliz por estar aqui, contigo Amor, eu quero ter você pra sempre Comigo, sorrindo, feliz Amor, eu sou feliz Amor, eu sou feliz contigo E quero ver você feliz comigo Amor, eu sou feliz contigo E quero ver você feliz contigo E quero ver você feliz contigo Amor, eu quero que a vida seja tão longa Pra gente ser feliz com mais tempo Amor, eu sou um homem apaixonado Feliz por estar aqui contigo Amor, eu sou feliz 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 contigo O amor não consente apenas em olhar um para o outro Mas sim em olhar juntos na mesma direção Eu queria lhe dizer cantando O que sinto no meu coração Mas o amor que eu tenho é tão grande Que não cabe numa canção Quantas vezes já lhe disse isso, você nem ligou Nas promessas que eu lhe falei Não acreditou Todo mundo sabe que deixei minhas ilusões Por amar você E hoje você se esconde Pra não me ver Por favor abra sua janela E me ouça Pela última vez Eu só quero lhe mostrar meu rosto E as marcas Que esse amor me fez Quantas vezes já lhe disse isso, você nem ligou Nas promessas que eu lhe falei Não acreditou Todo mundo sabe que deixei minhas ilusões Por amar você E hoje você se esconde E hoje você se esconde Pra não me ver Quantas vezes já lhe disse isso, você nem ligou Nas promessas que eu lhe falei Não acreditou Não acreditou Todo mundo sabe que deixei minhas ilusões Por amar você E hoje você se esconde E hoje você se esconde Pra não me ver Lutar pelo amor é bom Mas alcançá-la sem lutar É melhor, né? Você matou Minha esperança E tudo aquilo que eu acreditei E acertou meu coração De um jeito que nem sei Só sei que eu senti Dentro do peito a explosão Eu vi você Entre mil beijos e abraços com outro amor Nesse momento a minha vista escureceu de dor E aí aconteceu Pobre de mim eu fui parar no chão Você detonou sobre mim O efeito de uma bomba atômica Eu fui o alvo perfeito E nesta guerra perdi seu amor Eu sei que chegou o meu fim O meu coração foi vencido E agora já não tem mais jeito Você matou minha esperança E me matou Você matou Minha esperança E tudo aquilo que eu acreditei E acertou meu coração De um jeito que nem sei Já sei que eu senti Dentro do peito a explosão Eu vi você Entre mil beijos e abraços com outro amor Nesse momento a minha vista escureceu de dor E aí aconteceu Pobre de mim eu fui parar no chão Você detonou sobre mim O efeito de uma bomba atômica Eu fui o alvo perfeito E nesta guerra E nesta guerra perdi seu amor Eu sei que chegou o meu fim O meu coração foi vencido E agora já não tem mais jeito Você matou Você matou minha esperança E me matou Você detonou sobre mim O efeito de uma bomba atômica Eu fui o alvo perfeito E nesta guerra perdi seu amor Eu sei que chegou o meu fim E o meu coração foi vencido E agora já não tem mais jeito Você matou minha esperança E me matou É possível viver por amor Mas é muito mais melhor viver Para amar Quando a chuva molha a rua Os seus rastros se apagam Vou tentando Descobrir Os seus passos Na estrada O meu coração perguntou Falando baixinho pra mim Pra onde a chuva levou Os passos desse amor Sem fim Eu vejo meu pranto cair E na correnteja correr Com a chuva também Ele vai Vai procurar você Manda aqui um grande abraço Pra galera de Belo Horizonte Alô Belo Horizonte em Minas Gerais Um abraço Do Christian Neves Quando a chuva molha a rua Os seus rastros se apagam Vou tentando Descobrir Os seus passos Na estrada O meu coração Perguntou Falando baixinho Pra mim Pra onde a chuva Levou Os passos Desse amor Sem fim Eu vejo Eu vejo meu pranto cair E na correnteja correr Com a chuva também Ele vai Vai procurar você O meu coração Perguntou Falando baixinho Pra mim Pra onde a chuva Levou Os passos Desse amor Sem fim Eu vejo Meu pranto cair E na correnteja correr Com a chuva também Ele vai Vai procurar você O amor é como fogo Para que ele dure É preciso alimentá-lo Me dê seus braços O seu cansaço E pode entrar Nos meus abraços Os seus fracassos Quero apagar Estou sentindo A mesma sede Naquela hora Em que nos vimos Nós dois sentimos O amor Senhora Noite linda Noite linda Pra gente se querer Noite feita De amor e prazer Noite linda Pra gente se querer Noite feita De amor e prazer Quero mandar aqui Um alô Pra uma grande pessoa Lá em Brasília Alô Sardinha Produções Meu amigo Vamos fazer Do nosso encontro A nossa festa Sem ter amigos Pra escutar Nossa conversa Deixe cair O seu corpinho Em minha cama A noite é nossa Mas é tão curta Pra quem se ama Noite linda Pra gente se querer Noite feita De amor e prazer Noite linda Pra gente se querer Noite feita De amor e prazer Noite linda Pra gente se querer Noite feita Noite feita De amor e prazer Noite linda Pra gente se querer Noite feita De amor e prazer De amor e prazer Que você me fale O que aconteceu Você não era assim Meu bem Você mudou demais Agora vem Dizendo que não me quer mais Você se esqueceu Você se esqueceu De tudo Que me falou Dizia que o seu amor Era só meu Só meu Eu sei que são coisas da vida Eu não vou chorar Eu não vou chorar A gente ama pra valer Tem que aceitar Você não era assim Você não era assim Dizia que o seu amor Era só meu Só meu O verdadeiro amor É aquele que supera a ausência E sobrevive na saudade Preciso dos seus olhos Volta e me faz feliz Preciso do seu corpo Meu corpo pede bis Traga seu beijo gostoso Que só você sabe dar Seu jeito maravilhoso Aquece e me faz sonhar Eu não me canso De te esperar Todo esse tempo Sonhei com você A que vontade De te abraçar Te amar e adormecer Sente meu coração Me aperta em você Me tira a solidão Não tente me esquecer Guardei um mar de carinhos Pra quando você voltar Fiz do meu peito um ninho De amor De amor pra te abrigar Eu não me canso De te esperar Todo esse tempo Sonhei com você Oh que vontade De te abraçar Te amar e adormecer Eu não me canso De te esperar Todo esse tempo Sonhei com você Oh que vontade De te abraçar Te amar e adormecer Eu não me canso De te esperar De te esperar Todo esse tempo O que eu quero na vida É não te ver sofrer Eu hoje estou meio cansado Estou desafinado Com os meus problemas Pois a minha amada Perdão 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 meu bem Eu posso até Quem sabe estar errado Mas fale um pouco Desse mal danado Eu posso até Pedir perdão Perdão meu bem Eu posso até Eu posso até Quem sabe estar errado Mas fale um pouco Desse mal danado Eu posso até Pedir perdão Amor Amor Eu Amor 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 Eu hoje estou meio cansado Estou desafinado Com os meus problemas Pois a minha amada Está meio calada Deve estar pensando coisas Vejo que seu rosto queima Quer dizer alguma coisa Mas as suas conclusões Acho que não foram boas E pela cara que estou vendo Pelo que eu estou sentindo Eu posso até Estar devendo Perdão meu bem Eu posso até Quem sabe estar errado Mas fale um pouco Desse mal danado Eu posso até Pedir perdão Perdão meu bem Eu posso até Eu posso até Quem sabe estar errado Mas fale um pouco Desse mal danado Eu posso até Pedir perdão Perdão meu bem Eu posso até Eu posso até Pedir perdão Eu posso até E não importam se serão momentos Bons ou ruins Mas se forem ao seu lado Cada segundo valerá a pena Toda vez que eu venho aqui No corpo começo a sentir O frio da saudade Da solidão Trazendo lembranças tão antigas Um amor vai embora e a gente fica Eu posso até Vivendo apenas de recordações Eu e ela Quantas vezes nós juramos abraçados Prometemos nunca viver separados Nós somos duas vidas Nós somos duas vidas Não só coração Ela e eu Uma fonte Inesgotável De carinhos Hoje caminhamos Tristes Estão sozinhos Somos passageiros Das desilusões Ei amor Eu Falou Fortaleza Ceará Um grande abraço Aqui do cantor Cristiano Revis Toda vez que eu venho aqui No corpo começo a sentir O frio da saudade Da solidão Trazendo lembranças Estão antigas Um amor Vai embora e a gente fica Vivendo apenas de recordações Eu e ela Quantas vezes nós juramos abraçados Prometemos nunca viver separados Nós somos duas vidas Nós somos duas vidas Não só coração Ela e eu Uma fonte Inesgotável De carinhos Hoje caminhamos Tristes Estão sozinhos Somos passageiros Das desilusões Toda vez Que eu venho aqui Ame o que você tem Antes que a vida lhe ensina Amar o que você tinha Quero te falar uma coisa Que já não caga em meu coração Até que enfim Nasceu pra mim Uma paixão Acho que não é mais segredo Porque o meu olhar já entregou Até que enfim Nasceu pra mim Um grande amor Não saia nunca mais Do meu abraço Não deixe o meu corpo Sem cobrir Em todas as manhãs Da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe minha boca Sem teu beijo Não se perca de mim Na multidão Sem teu amor Guiado no destino Eu me chamo Solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz Que iluminou Toda minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz O nosso amor É pra toda vida Não saia nunca mais Do meu abraço Não deixe o meu corpo Sem cobrir Em todas as manhãs Da minha vida Eu prometo estar aqui Musa preferida Não deixe minha boca Sem teu beijo Não se perca de mim Na multidão Sem teu amor Guiado no destino Eu me chamo Solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz Que iluminou Toda minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz O nosso amor É pra toda vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz A raio de luz Iluminou Toda minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz O nosso amor É pra toda vida O amor vem sem avisar Sem ao menos esperar Vem nas garras de um sorriso Ou através de um olhar Já amanheceu Já amanheceu E o tempo foi pouco pra gente Banhados, molhados de amor Em nosso suor quente Uma noite não deu Pra matar o desejo em nós Nossos beijos sufocam a nossa voz Amantes ardentes A sós Sei Mas que antes eu vou te amar Muito mais vou querer te encontrar Repetir tudo que a gente fez Esse amor Nos espera em qualquer lugar Basta apenas um toque no olhar Pra que tudo aconteça outra vez Amor Amor Sei Mas que antes eu vou te amar Muito mais vou querer te encontrar Muito mais vou querer te encontrar Repetir tudo que a gente fez Esse amor Nos espera em qualquer lugar Basta apenas um toque no olhar Pra que tudo aconteça outra vez O amor O amor não é eterno Eterna É a capacidade de amar Muitas vezes Muitas vezes eu quero cantar E não encontro motivos Muitas vezes E outras vezes eu quero falar Muitas vezes eu quero falar Muitas vezes eu quero cantar 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 E assim vou querendo amar você Muitas vezes eu quero cantar 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 Muitas eu quero cantar Muitas eu quero cantar Muitas eu quero cantar Muitas eu quero cantar Nesta minha agonia, sozinho, eu começo a lutar Com o meu pensamento em você, eu não sei mais amar E assim vou vivendo de você E assim vou querendo amar você E assim vou vivendo sem você E assim vou querendo você Apenas um remédio para o amor Eu sei, dá pra ver Meus olhos brilham quando te ver Eu sei, é amor Então por que não vem me dizer Joga fora esse orgulho Põe pra fora essa paixão Deixa ele falar tudo Põe pra fora essa paixão Eu já cansei da vida sozinho Sem ter você aqui pra me amar Tudo que eu quis nessa vida É só você que pode me dar Eu já cansei da vida sozinho Sem ter você aqui pra me amar Tudo que eu quis nessa vida Tudo que eu quis nessa vida É só você que pode me dar Alô Aracaju, Sergipe O carinho do Cristian Neves A todos vocês A todos vocês Joga fora esse orgulho Põe pra fora essa paixão Põe pra fora essa paixão Deixa ele falar tudo Põe pra fora essa paixão Eu já cansei da vida sozinho Eu já cansei da vida sozinho Sem ter você aqui pra me amar Tudo que eu quis nessa vida É só você que pode me dar Eu já cansei da vida sozinho Sem ter você aqui pra me amar Tudo que eu quis nessa vida É só você que pode me dar Eu já cansei da vida sozinho Sem ter você aqui pra me amar Tudo que eu quis nessa vida É só você que pode me dar Eu já cansei da vida sozinho Sem ter você aqui pra me amar Tudo que eu quis nessa vida É só você que pode me dar O amor não faz o mundo virar O amor é que faz o giro valer a pena Os sonhos que tem toda mulher Um deles é ter casa bonita Se esquecendo de cuidar do seu marido Enfraquecendo seu amor que é tão bonito Eu não acreditando Eu não acreditando nesta ideia Fiz tudo que podia Fiz tudo o que podia e não podia Construir a nossa casa tão sonhada Com um jardim Com um jardim cheia de flores e murada Com um jardim cheia de flores e murada Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar Amor Amor Eu Eu E agora olho esta casa tão bonita E lembro que era tudo o que queria Mas depois de tantas brigas sem fundamentos Você Você foi matando o nosso amor querida Sei que você era vaidosa E por isso fiz as tripas coração Pra ver você feliz e orgulhosa Pois não ligo já dormi até no chão Nosso amor Nosso amor já foi bonito Dentre os sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita Um foi ter casa bonita E outro E outro E outro Amar E o amor E o amor O meu erro não foi O meu erro não foi te amar como eu te amo O meu erro não foi dizer tanto o quanto eu te amo Tchururu O amor é gostoso contigo Até parece que estou no espaço Voando para o céu azul No infinito No infinito E é gostoso viver desse jeito Eu esqueço até dos problemas Cada dia coberto de beijos E muitas cenas Seu sorriso Seu sorriso me envolve em seus braços Neste grande momento Abraço E o seu amor E assim nossas vidas estão Cada dia melhor e a razão É o nosso amor Tchururu 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 Seu olhar muito lindo Me avisa Não aceito outra em meu espaço Eu respondo olhando em seus olhos Que eu não preciso Eu espero que seja eterno O amor e a paixão minha e dela E nas manhãs quando o sol despertar Tem outras cenas Seu sorriso me envolve em seus braços Neste grande momento o abraço E o seu amor E assim nossas vidas estão Cada dia o melhor e a razão É o nosso amor Seu sorriso me envolve em seus braços Neste grande momento o abraço E o seu amor E assim nossas vidas estão Cada dia o melhor e a razão É o nosso amor Às vezes penso que não sou nada Às vezes penso que sei tudo Mas o que eu tenho certeza mesmo É que eu te amo acima de tudo Eu estou sozinho Você foi embora Solidão danada Saudade doída Minha alma chora Eu estou lembrando Não tem outro jeito Não dá pra tirar você da cabeça E essa dor do peito Me beijou e disse Não se desespere Lembrança gostosa Uma rosa de espinhos Que perfuma e fere É a dor de mim Diga até quando Que vida sem graça Saudade não passa Estou te esperando Quando a porta se abrir E quando você entrar Vai ser uma festa Você vai me dizer Que sozinha não dá Solidão não presta Vou olhar nos teus olhos Sorrir e dizer Seja bem-vinda Seu lugar é aqui Meu amor é você Por toda a vida Alô Rio Branco Rio Branco no Acre Um abraço do Cristiano Neves Amor Eu Me beijou e disse Não se desespere Lembrança gostosa Uma rosa de espinhos Que perfuma e fere Quem é a dor de mim Diga até quando Que vida sem graça Saudade não passa Estou te esperando Quando a porta se abrir E quando você entrar Vai ser uma festa Você vai me dizer Que sozinha não dá Solidão não presta Vou olhar nos teus olhos Sorrir e dizer Seja bem-vinda Seu lugar é aqui Meu amor é você Por toda a vida